Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá a todos vocês, bem-vindo. Nosso bate-papo aqui, aliás, um super bate-papo com a Maria Lúcia Fatorelli. E, aliás, já faço questão de dizer Lúcia sem acento e Fatorelli com dois t's que eu escrevi errado. Como diz o americano, blame on me, né? Que coisa feia que eu fiz escrevendo isso errado no nosso anúncio, lá da divulgação que teve do evento. Mas é um bate-papo super, assim, rico porque toca em pontos, assim, que são nevrálgicos para o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu vou só confirmar agora, Maria Lúcia, que a gente está online direitinho. Vou mandar um e-mail para o suporte só para saber se está tudo certinho. Deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu ver se a gente está sendo capturado aqui por todo mundo. Estamos online? Deixa eu perguntar aqui. Online. O group chat. Beleza. Está dizendo que estamos online, que está tudo funcionando direitinho aqui. Então, eu queria, primeiro, te dar essas boas-vindas e agradecer muito você estar aqui e te contar uma coisa. Quando eu comecei a fazer esses meus vídeos aqui, falando um pouco mais desse cenário político, trazendo as contas, etc., eu vi como você tem, assim, admiradores, como você tem seguidores, que um monte de gente começava a entrar, e até uns mais acalorados, e falavam o seguinte, Enquanto você não convidar a Maria Lúcia, eu não acredito que você é sério. Vocês acham que, para mim, também foi difícil chegar na Maria Lúcia, uma pessoa, assim, tão bacana, que tem um trabalho tão importante, nem qualquer um que chega perto, assim, não. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo e por estar batendo esse papo hoje à tarde. Oi, Eduardo. Eu que te agradeço também. Parabenizo por tudo que você está fazendo, você está fazendo, você está tendo um papel importantíssimo nesse necessário acordar, né, da nossa sociedade. E parabenizo você por sua consciência, viu? Porque você estava dentro do sistema financeiro, e a sua consciência humana, cidadã, te puxou fora de todo aquele conforto, né? Então, aparente conforto, né? Porque lá na alma eu duvido que essas pessoas vivam em paz. Então, eu te parabenizo. E você sabe disso que você está falando, já pegando esse gancho, que é muito bacana? Que eu não sentia o desconforto enquanto eu não conseguia compreender como é que as coisas aconteciam, né? É muito difícil você sentir o desconforto se você não entende como você contribui para aquele processo todo. Você tem um trabalho que é bacana, né? Do Stanley Milgram, lá nos Estados Unidos, que fala sobre autoridade, etc. Que explicou muito as atrocidades do nazismo. Que mostrava o seguinte, no nazismo, tinha um monte de gente lá que cumpriu as ordens e que não eram pessoas mais. A Ana Haring fala muito disso, da banalidade do mal, etc. Elas simplesmente não conseguiam ver, não conseguiam entender o que estava acontecendo. Aí eu comecei a ir atrás, ler os números, estudar, etc. Até que um dia o negócio, como se eu tivesse saído da matriz daquele filme The Matrix, eu falei, calma aí, mas é isso? E eu estou contribuindo para isso? Eu faço parte disso aqui? Não é possível, entendeu? Não só eu não quero fazer parte, como eu quero que as pessoas consigam ver isso do jeito que eu vi. Então, essa eu acho que é uma contribuição enorme que você dá e que hoje eu vejo como não é fácil, né? De tentar mostrar para as pessoas o seguinte, olha só, gente. Deixa eu só explicar para vocês como funciona. Para vocês, aí vocês decidem se vocês... Beleza, eu quero que continue assim, eu não quero que continue. Eu acho que rico no Brasil tem que ter o dinheiro todo mesmo, mas a gente tem que ter um monte de pobre que fica bancando os juros que os ricos ficam recebendo, mas tudo bem. Mas antes, entenda o que acontece, porque a impressão que eu tenho é que a maior parte da população brasileira não tem noção, né? Nem quantitativa, nem qualitativa, das atrocidades que são feitas nesse sistema, que meio que mascara isso tudo, né? É, você tem toda a razão. Inclusive nesse aspecto da dívida pública, acho que quase a totalidade das universidades no Brasil analisam, quando analisam a questão da dívida pública, analisam dentro dos modelos econômicos, que ou ignoram a dívida como se fosse uma coisa à parte da economia do país, ou consideram a dívida como se fosse moeda. E quando a gente começa a analisar, como nós da Auditoria Cidadã temos analisado, o que realmente representa a tal da dívida pública, os mecanismos que criam dívida pública para a gente pagar, enquanto os recursos na realidade vazam para o sistema financeiro, quando a gente começa a ver isso, a gente vê que dívida não tem nada a ver com o que está sendo ensinado. Não tem bibliografia sobre essa questão da dívida em termos históricos, como que a dívida se formou mesmo. Não há uma disciplina que analise os contratos de dívida, as pessoas não conhecem. Então, não é culpa das pessoas realmente, porque o sistema é todo blindado. A gente vê isso quando a gente tenta publicar algum artigo na mídia, Eduardo. Quantas entrevistas eu já dei que não foram ao ar? Quantos artigos que a gente manda para a publicação? E a resposta é sempre a mesma. Agradecemos, não tem espaço, quando tiver a gente publica. Eu não estou experimentando isso na pele, aliás, só falar que temos aqui já 1.100 pessoas ao vivo nos assistindo. Está bem, está bem. Muito obrigado a todos vocês, se vocês quiserem deixar um like aqui, isso ajuda para depois o nosso vídeo subir no ranking, mais pessoas terem como sugestão assistir esse vídeo e aprenderem essa aula que a gente vai ter aqui com a Maria Lúcia Fatorelli, que eu acabei não apresentando profissionalmente. Ela é uma auditora fiscal da Receita Federal Aposentada e coordena o programa da Auditoria da Dívida, a Auditoria Cidadã da Dívida. Então, bem-vindo a vocês, mais de mil pessoas. Que bacana, a gente está criando um movimento, vocês não têm ideia do que a gente vai conseguir com esse movimento de libertar pelo conhecimento. É um embate firme e pacífico, através do conhecimento. A gente vai conseguir coisas que vocês não imaginam com isso. E você estava falando aí das suas publicações, que são difíceis, etc. Você sabe o que eu mais ouço? O que eu mais ouço quando eu vou num veículo de mídia ou alguma coisa e dar uma entrevista? Pô, Eduardo, legal, mas olha só, cuidado só quando você for falar disso aqui ou daquilo, porque sabe como é que é, né? E aí você vai ver quem são os maiores patrocinadores e anunciantes que tem. Os bancos e o governo. Então, como é que você vai falar livremente de uma coisa que pega exatamente no calo dos bancos e do governo? Até porque banco e governo, em várias searas, em vários aspectos ali, estão quase que criminalmente ligados ali. Então, é muito difícil expor. E daí o valor de ter um espaço como esse que a gente tem aqui, entendeu? E daí a importância de todo mundo que está assistindo ajudar a multiplicar isso. Pô, mandando para os amigos o vídeo, sendo, eu chamo de embaixadores, desse processo de mudança. E falando um pouquinho, já entrando no primeiro assunto, eu falei o seguinte, eu vou deixar algumas referências aqui, né? Para a gente poder falar um pouco sobre, pô, dívida pública e etc. que é um assunto que você entende tanto e um assunto tão importante no Brasil. Haja visto que a maior parte dos impostos que a população paga, se você for imaginar como a maior fatia que tem ali do bolo para ser distribuída, ela vai para o pagamento da dívida, de alguma maneira, seja dos juros, da amortização e etc. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte, no Brasil os impostos, diferente do resto do mundo, pesam muito mais no mais pobre do que no mais rico, porque os impostos sobre bens e serviços no Brasil correspondem a metade da carga tributária, diferente de outros países do mundo, onde isso é menos de um terço. E os impostos sobre renda no Brasil, principalmente para quem ganha muito dinheiro, são muito baixos, diferente do resto do mundo também. Então a máquina que a gente tem, a dívida pública, acaba sendo uma máquina de fazer com que o dinheiro saia da maior parte da população dos mais pobres e venha parar numa mão de meia dúzia. Aí eu peguei e falei assim, vou trazer uns dados aqui, para se a gente for comentar e etc., eu poder puxar. Só que aí a gente chega no primeiro problema. Eu estou aqui com quatro relatórios, tá? O primeiro, o relatório do BC, o segundo, o relatório do Tesouro Nacional, o terceiro, o relatório da Secretaria, também do Tesouro Nacional, mas de outro lugar do site, e o quarto, o relatório do Ministério do Planejamento. Os números que você vê, dos quatro, são diferentes. Então, as metodologias... Aí vai ter alguém que vai falar, não, mas aí é porque a nomenclatura, é eu não sei o quê, mas tudo bem. Então, por que não fazem de uma maneira que um cidadão comum consiga entender? Será que o propósito é exatamente que não seja compreensível? É, olha, a gente lida com essa questão desde o início, desde a fundação da Auditoria Cidadã. Os critérios são distintos, as metodologias são... têm peculiaridades distintas em cada órgão. Então, a gente costuma trabalhar com os dados do CIAF, porque o CIAF é o Sistema de Contabilidade Pública que contabiliza o que foi efetivamente pago. Então, a gente usa os dados do CIAF, inclusive, para fazer aquele gráfico de pizza, que a Auditoria Cidadã divulga todo ano, e que é o gráfico que mostra que todo ano, quase a metade do orçamento federal é destinado aos gastos financeiros com a dívida pública. E esses gastos financeiros, é importante aqui deixar registrado que são gastos sigilosos. Olhem que absurdo! O princípio da transparência está na nossa Constituição e nós já fizemos inúmeros requerimentos ao Tesouro, ao Banco Central, para perguntar quem são os detentores dos títulos da dívida brasileira. Afinal, para quem que a gente deve? Aí vem só aquela pizzazinha, que é bancos, fundos de previdência, não vai além disso de jeito nenhum. Não, é só os grandes blocos. Os bancos detêm mais da metade. Junto com os fundos de investimento, é metade, isso mesmo. Fundos de investimento, fundos de pensão, cada um os 17%. Enfim, várias... A coisa é tão grave que, pegando os próprios dados do Tesouro, o que ele considera como dívida e que sai aí no jornal, é um volume, um trilhão e meio, menor do que o volume mesmo da dívida. Eles não consideram os títulos que o Tesouro entrega para o Banco Central, mas que não ficam com o Banco Central. O Banco Central passa... O número divulgado, 3 trilhões e 400 mais ou menos. O número real, 5 trilhões e 200. Qual é a grande diferença? Disponibilidade do governo geral, 1 trilhão e 200, e disponibilidade do governo federal no Bacen, 1 trilhão e 100. Entendeu? Então, é assim, é absurdo, porque a gente não está falando de... Só para as pessoas entenderem, o segundo número que eu falei faz parte do primeiro, tá? Então, esse 1 trilhão e 100, que é o que a Maria Lúcia Fatorelli está falando, são os títulos que estão no Banco Central. Não é que é, assim, 100 bilhões, 10 bilhões, é mais de 1 trilhão de reais, que a gente nem sabe direito o que quer dizer 1 trilhão de reais, é um número que a gente fala com o Plutão, o Plutão é legal, a gente já viu, etc., mas ninguém tem ideia se existe ou não, se é uma criação, é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? Então, é o seguinte, gente, é... Pô, tudo bem, está no Banco Central, então explica, está lá fazendo o quê? Quem que deve para quem? Por que eu não devo considerar a dívida? Ninguém sabe responder isso, você sabe, para isso até que a gente está tendo esse papo, mas ninguém sabe, e aí as pessoas ficam com um monte de números chutando para cima e para baixo, e nessa absoluta confusão, eu tenho a impressão de que a gente consegue desviar a atenção, por exemplo, para as pessoas acharem o seguinte, o único problema do Brasil é a reforma da Previdência, né? Quando, na minha opinião, a gente vai entrar nisso depois, eu não quero acelerar, a gente vai voltar para o Banco Central agora, para as operações compromissadas, mas qual o objetivo disso? O objetivo é o seguinte, de um lado, você deve para os senhores de idade, para os velhinhos, etc., no outro, você deve para os banqueiros, qual dos dois que a gente deve priorizar, segundo o governo, que é todo patrocinado por esse sistema, por esse jeito? Os banqueiros, então vamos ver o seguinte, vamos reformar a Previdência para pagar os juros, é isso que existe no Brasil, né? Exatamente, o sacrifício social, em termos de Previdência, assistência, saúde, cortes, porque para dar conta de sustentar o que a gente passou a chamar de sistema da dívida, todo ano, é feito um ajuste fiscal brutal, não é? Para dar conta de pagar esses juros abusivos para os bancos, e ainda com todo o sacrifício de superávit primário, que nós fizemos durante 20 anos, nós acumulamos um trilhão de superávit, ou seja, tudo que a gente arrecadou em receitas primárias, foi superior em um trilhão de reais a tudo que a gente... Números da época. É, no período de 95 a 2014, foram 20 anos, nós acumulamos um trilhão de superávit, com sacrifício, aquele dinheiro, aquele um trilhão, fez falta na educação, na saúde, nos investimentos geradores de emprego, mas o que foi feito com esse um trilhão? Em tese, pagamos juros, ou deixamos reservado para pagar juros. E o que aconteceu com a dívida nesse mesmo período? A dívida multiplicou, ela saltou de 89 bilhões para 4 trilhões em 2014. Então, imagina, Eduardo, se o problema do Brasil fosse os servidores públicos, a previdência, os gastos sociais, não é? Que os jornais, às vezes, gostam de falar da gastança, da gastança com os servidores públicos, com os direitos sociais, se o problema fosse esse, nesses 20 anos que a gente produziu um trilhão de superávit, a dívida teria sido zerada? Uma dívida de 89 bi com um trilhão de superávit, ela teria sido zerada. Mas o que aconteceu com a dívida? Pulou para 4 trilhões. Então, qual é a conclusão? Nós começamos a investigar. Peraí, quem que fez a dívida crescer nesse período? Foi a própria dívida. Foram os próprios mecanismos que criam dívida. E um dos principais deles, é isso que você acabou de falar, esse um trilhão já chega agora a um trilhão 250 que está no Banco Central. São títulos do Tesouro, que o Tesouro Nacional entrega para o Banco Central. E o que o Banco Central faz com esse dinheiro? Desculpa. O que o Banco Central faz com esses títulos? Ele aceita essa sobra de caixa dos bancos? Veja bem. Sobra 1 trilhão 250 no caixa dos bancos. É dinheiro que os bancos não conseguem emprestar, porque eles querem juros tão abusivos que não tem maluco suficiente para pegar esse dinheiro. Então, sobra. Sobra 1 trilhão 250. O Banco Central fala pode me dar esse dinheiro aqui que eu te dou título da dívida pública. E remunera essa sobra de caixa dos bancos. É por isso que o juro é alto no Brasil. Não é por causa daquela propaganda da Febraban. E aí eu quero chegar no negócio da Febraban também. Mas olha que mais de 1.500 pessoas já ouviu. Mariela, não para de crescer. Vamos bater todo o recorde de público ao vivo aqui que eu já tive no canal. Mas você falou uma coisa interessantíssima agora relacionada ao Banco Central, essa sobra de caixa, etc. Ah, os juros são tão abusivos que não tem gente para emprestar. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Mas o endividamento da família brasileira ele é menor do que a média dos países desenvolvidos. Ou seja, o Brasil que o pessoal fala ah, brasileiro gosta de tomar dinheiro emprestado sem precisar, sai pegando crédito. O erro foi do governo passado que deu crédito fácil e aí fala aquela frase que eu odeio. Esse pessoal aí não sabe pegar crédito. O brasileiro odeia pobre, né? O Jessé fala isso assim como se fosse outra raça, outro pessoal. O negócio assim tem um sentimento social de ódio mesmo. Esse pessoal não sabe pegar crédito. Então saiba você o seguinte que o brasileiro ele pega menos dinheiro emprestado do que o resto do mundo. Só que só que os juros que a gente tem aqui os prédios é o seguinte o cara aplica 5% ao ano na poupança e o cara tem que quando pegar dinheiro emprestado no cheque especial no cartão de crédito no crediário lá das casas não sei o que que ele faz o negócio ele tem que pagar 300, 400, 500% é de 5 para 500 não tem lugar nenhum do mundo. Então o que os bancos fazem? Eles dão menos crédito do que o resto do mundo com uma taxa 5, 10, 20 vezes maior de spread do que o resto do mundo e tem um lucro exorbitante. é daí que vem o lucro aí que vem um livreto da Febraban e diz o seguinte a culpa dos juros não é dos bancos não é não é do lucro dos bancos de jeito nenhum né? Então assim é muito isso que você falou foi maravilhoso para mostrar a gente sobram um trilhão e pouco só que não vale a pena emprestar para baixar os juros porque vale mais a pena cobrar esses juros exorbitantes e ter a turma ali como escravo econômico um bom pedaço dos brasileiros que trabalham só para pagar juros Exato agora Eduard uma reflexão importante eu quero colocar aí para esse público maravilhoso que está participando aí no seu canal o que que vocês acham olha bem não precisa ser economista para responder isso hein? Ressicilem comigo o que que vocês acham que aconteceria hoje se o Banco Central parasse de fazer essa remuneração da sobra de caixa dos bancos imaginem um trilhão duzentos e cinquenta no caixa dos bancos aqui no Brasil vocês acham que os bancos iam querer ficar com esse dinheiro guardado na gaveta? não né? eles iam querer o que? eles iam querer emprestar correto? lógico o que que eles teriam que fazer para emprestar? hoje sobra porque o juro é alto demais é lógico exato eles teriam que baixar o juro o que que aconteceria com a economia brasileira hoje irrigada com um trilhão duzentos e cinquenta bilhões a juro baixo? ó palmas é isso palmas para o raciocínio aliás palmas porque acabamos de bater duas mil pessoas ao vivo também palmas para os dois e deixa eu falar uma coisa isso que você está falando assim tem gente que acredita que o cara chegue vou privatizar a Caixa Econômica Federal para ter mais competição pelo amor de Deus aí eu falo o seguinte sabe o que vai acontecer se privatizar a Caixa Econômica Federal? vai fazer o seguinte em vez de ter um trilhão e cem vai ter um e trezentos para remunerar porque não vai emprestar não vai o pessoal esquece que tinha o Citibank há pouco tempo atrás tinha o HSBC tinha todos esses outros bancos e a taxa era igual não é isso que faz a diferença gente porque o dinheiro está ali é o sistema que é feito para ser assim para otimizar a lucratividade da meia dúzia de donos de bancos que tem no Brasil sobram qual o valor? fala de novo o valor para as pessoas o valor para as pessoas está em 1 trilhão 250 bilhões agora o interessante é que nós conseguimos acessar os balanços do Banco Central de 2014 a 2017 Eduardo nós gastamos quase meio trilhão de reais para remunerar essa sobra de caixa dos bancos então onde é que está o rombo das contas públicas? está na previdência ou está a remuneração da sobra de caixa dos bancos que ademais que além de ser um gasto é o que está amarrando a nossa economia porque você já falou em vários programas que eu assisti que o juro é que amar a economia é claro os bancos no Brasil para que gente para que existem os bancos os bancos foram criados lá atrás na Itália nos guetos daí a palavra banque que depois vira banco etc para o seguinte tinha algumas pessoas que tinham dinheiro a mais e outras pessoas ficavam paradas o estoque de riqueza parado e outras que tinham dinheiro a menos e tendo esse estoque de riqueza a mais podiam investir com a sua força de trabalho etc e gerar mais riqueza que ficava um pedaço para eles e um pedaço era utilizado para remunerar essa riqueza que tinha sido emprestada esse é o conceito então óbvio o meu problema é contra os bancos é contra o que os bancos fazem no Brasil o que a gente consegue fazer no Brasil esse excesso de riqueza aliás há excesso de riqueza no Brasil ele é emprestado numa taxa de juros tão grande mas tão grande que ninguém no Brasil consegue pegar juros para gerar riqueza porque é impossível você gerar uma quantidade de riqueza com esse dinheiro emprestado maior do que esse dinheiro que você tem que pagar então ninguém no Brasil pega dinheiro para investir em geração de riqueza pega só para poder sobreviver ou porque está com algum problema enorme então os bancos no Brasil grava isso que eu vou falar os bancos no Brasil eles freiam freiam o desenvolvimento econômico a Maria Lúcia acabou de mostrar como é que essa remuneração do dinheiro da sobra de caixa dos bancos só isso é responsável por meio trilhão de reais eu faço outra conta sempre para vocês que é o seguinte se o Brasil não tivesse não crescido e até decrescido que foi o que aconteceu o tamanho do seu PIB ao longo dos últimos anos ao longo dos últimos seis anos a gente estaria com o PIB que ele seria hoje mais ou menos uns 12% acima do PIB só crescendo 2% ao ano não estou falando de crescimento de gente grande não crescimento de faixa branca ali a gente teria crescido 2% ao ano o nosso PIB seria 12% maior 12% maior em relação ao nosso PIB a gente está falando de mais ou menos uns 800 vai quase 900 bilhões de reais a carga tributária do Brasil é de 32% do PIB 32% em cima desses 900 bilhões vai dar o que? quase 300 bilhões de reais então significa o seguinte a gente teria de arrecadação ah, mas isso não é tudo federal beleza a carga tributária federal é mais ou menos 70% de toda a carga tributária joga 70% dá 200 e poucos bilhões de reais a mais de arrecadação por ano cadê o déficit? acabou o déficit então assim é uma manipulação da opinião pública para tirar o foco dos bancos que tem essa sobra de caixa dos juros que são pagos e amortizados aliás eu quero que a próxima coisa já quero que você me explique essa história de amortização e pagamento de juros do crescimento que não houve etc e aí todo o nosso problema é da previdência aí veio o Paulo Guedes que sabe do tal do truque do trilhão antigamente era o truque do bilhão você quer impressionar as pessoas fala a palavra bilhão aí fala bilhão bilhão, bilhão, bilhão vamos fazer aí ele sabe o truque do trilhão aí o que ele fez? com essa minha reforma da previdência nos próximos 15 anos vamos economizar no que? um trilhão falando trilhão todo mundo quer fazer reforma da previdência é a palavra mágica trilhão é a palavra que ninguém para pra pensar vamos fazer contas vamos ver os números vamos ver a Maria Lúcia vai lá Maria Lúcia fala aí pra gente a questão da amortização quando ele falou em um trilhão era um trilhão acho que em 20 anos nem me lembro mais era 15 anos em 15 anos olha tem que avisar pra ele que em apenas quatro anos a remuneração da sobra de caixa dos bancos levou meio trilhão então é aí que está o rombo entendeu? então Eduardo voltando um pouquinho a gente começou a investigar a dívida e vimos que a dívida cresceu não foi por conta dos gastos financeiros não foi por conta dos investimentos porque veja bem dívida não é pecado não é uma coisa errada a dívida pode ser um instrumento aliás deve ser deveria ser um instrumento importantíssimo de financiamento daqueles investimentos de longo prazo vídeos estão bonitos nossos chefes que cresceram em cima de dívida o Japão o Japão 200% do PIB de dívida tá então todos os países a maioria dos países desenvolvidos fizeram dívida e aplicaram o dinheiro naqueles investimentos produtivos de interesse da população investimentos que geraram emprego renda desenvolvimento socioeconômico quando nós começamos a investigar a dívida brasileira olha é um escândalo é uma dívida estritamente financeira é uma usurpação do instrumento de endividamento público para transferir recursos para o mercado financeiro principalmente então é isso ficou muito claro no ano de 2015 que foi o ano que a crise aprofundou nesse ano é que as as operações compromissadas ultrapassaram um trilhão de reais essa remuneração da sobra de caixa dos bancos então você imagina você seca a economia gera uma escassez de moeda na economia com essa operação compromissada nesse ano de 2015 você vai lembrar Eduardo aquele prejuízo brutal do swap cambial mais de 120 bilhões de reais em um ano de prejuízo de swap cambial que é o que swap para quem está nos ouvindo é um contrato que o banco central faz só com bancos privilegiados isso também é tudo sismoso para garantir a variação do dólar então se o dólar sobe o banco central paga a diferença isso aí é uma troca de rentabilidade aí faz o swap reverso e o banco central também paga a diferença e outro dia a gente viu Eduardo que existe o swap de arrependimento você já viu não esse eu não conheço não olha chega a ser engraçado é isso o investidor sempre ganha se ele acha que vai subir e o dólar cai ele pode fazer o arrependimento e mudar de posição então 2015 foi um ano em que a economia brasileira toda parou de funcionar por conta da escassez de moeda e do juro alto demais vocês se lembram nós ficamos com a taxa básica Selic em 14,25 mais de um ano o mundo inteiro estava com taxa zero negativa e o Brasil a taxa básica em 14,25 isso é um suicídio e que as pessoas saibam o seguinte gente e vocês saibam o seguinte a taxa básica 14,25 não significa que a taxa média da dívida brasileira é 14,25 é acima porque muitos títulos são prefixados muitos títulos vendiantes então por exemplo hoje a gente tem uma taxa de 6,5 a taxa média se não me engano é acima de 10% em cima do estoque do montante da dívida então isso que a gente tem quando você pega só esse custo é muito maior se você baixar 1, 2% vamos fazer a conta se a gente tem 5 trilhões de dívida se eu não estou errado 1% de 5 trilhões é o que? 50 bilhões? deve ser 50 bilhões você cai 2% orçamento da educação está aí para você de sobra dobra dobra o investimento em educação porque eu baixei 2% o custo da dívida brasileira é isso é gigante o negócio se eu não estiver errado nos 50 bilhões mas eu acho que é 1% de 5 trilhões é 50 bilhões então gente é isso o negócio e ninguém ah porque o juros 14 bilhões aí sabe o que o cara pensa? eu te juro que eu ouço isso direto tomara que ele suba um pouquinho os juros que aí pô vou ser mais bem rentabilizado ali o cara ganha no final do mês mais 30 reais na aplicação dele e ele está torcendo porque isso tudo é uma mentalidade que é criada desse jeito as pessoas torcem para os seus algozes entendeu? para as pessoas que mais prejudicam elas né? então assim muito legal esse tema que você está falando e aí a gente entra já estamos aqui quase batendo 2.500 ao vivo o recorde ao mesmo tempo eram 1.400 pessoas então você está conseguindo aqui um negócio maravilhoso aliás convido todos vocês que não são assinantes ainda aqui do canal que assinem porque pô vamos ter ainda grandes papos aqui inclusive com a Maria Lúcia Fatorelli que se quiser voltar aqui eu vou convidá-la sempre né? mas aqui é um espaço aberto que as pessoas têm toda essa liberdade e que conheçam o trabalho também da Auditoria Cidadã da Dívida é muito importante é um trabalho voluntário que ela faz que tem assim é um esforço enorme e eu queria até entrar nesse ponto rapidamente antes de voltar para a questão técnica você ex-funcionária pública tá? mulher falando de matemática de conta etc né? uma pessoa que não é esses garotinhos engravatados de 30 anos que gosta de falar um monte de termos que aprendeu na Universidade de Chicago etc você não sofre um preconceito das pessoas por ter essa luta que já é tão difícil é peitando esse negócio às vezes quase que sozinha tendo que enfrentar além disso todas essas condições que eu falei? claro é uma tentativa né? de desqualificação constante eu já enfrentei isso isso está inclusive gravado ao vivo uma vez numa audiência pública no Senado Federal a gente denunciando o esquema da securitização e na comissão de assuntos econômicos da CAI do Senado convidaram lá pessoas da área bancária né? para falar e eu falo enquanto eu estava falando aquelas pessoas ficaram desdenhando e desqualificando e até que chegou uma hora que ele virou e falou assim ela não sabe o que ela está falando o que você conhece de banco? o que você conhece de banco? eu falei olha eu conheço bastante de banco quando eu fui auditora da Receita eu auditei banco aí ele fez assim sabe? parou mas eu a gente a tentativa de desqualificação é constante mas Eduardo acho que eu e você você também depois que você deu a signada na sua trajetória você deve passar por isso das pessoas ficarem criticando ameaças eu acho assim a gente deve dar satisfação para a nossa própria consciência se a gente tem certeza que a gente está buscando a verdade se a gente está prestando um serviço à sociedade compartilhando aquilo que a gente descobriu aquilo que a gente conseguiu conhecer por que que a gente compartilha porque a solução eu acredito nisso a solução virá é do conjunto da sociedade não existe salvador da pátria a solução não virá de cima porque quem está no topo como você falou está numa boa ali está está curtindo o que eles estão ganhando com essa com esse modelo não é? as pessoas que estão na base da sociedade principalmente nós da classe média que tivemos acesso à educação isso é obrigação nossa ou a gente vai imaginar esperar que aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação é que vão denunciar esses esquemas é muito mais complicado e detalhe os mais ricos os mais ricos que se beneficiam totalmente disso eles nunca vão falar contra eu falei há uma semana há umas duas semanas atrás uma das frases que eu mais ouvia e ainda ouço dos caras muito ricos é o seguinte que agora tem todo esse movimento para baixar mais ainda os impostos dos mais ricos das empresas etc no Brasil é o seguinte se pelo menos eu tivesse de volta os impostos que eu pago aí poxa eu até aceitaria aí eu falo assim ô espertão quem que você acha que paga os teus juros você recebe todos os teus impostos de volta teus impostos entram no governo viram juros e pagam suas aplicações financeiras todas você fica em casa no ar-condicionado e aí recebendo com o dinheiro que está rendendo ali o seu imposto volta o imposto que não volta é do cara mais pobre dessa turma volta o imposto todo entendeu e aí com esse dinheiro o que ele faz ele põe o filho no colégio particular ele tem um plano de saúde ele tem ele anda só na estrada na melhor estrada que tem pedágio então o imposto que o mais rico paga volta sim em educação volta sim em saúde volta sim em estradas para ele para ele só não volta para a população a gente tem visto a contratação de dívida para pagar juros então o que é inclusive inconstitucional se nós estivéssemos contratando dívida para melhorar a situação da saúde da educação para atender a população pobre como você falou nós teríamos uma justificativa para essa dívida mas o que a gente vê é uma dívida financeira exclusivamente financeira e o processo que tem infelizmente o Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional como mentores aí que julgou o Brasil nessa crise porque o que que empurrou o Brasil para a crise foi essa escassez de moeda foi o juro alto foi esse prejuízo do swap cambial emissão excessiva de títulos a crise foi fabricada nós vocês podem pegar qualquer livro nacional ou estrangeiro que explique o que que provoca uma crise vocês vão ver que a crise brasileira não está explicada por nenhuma daquelas situações ali que a gente vê o que que gerou a crise aqui no Brasil nós não tivemos quebra de safra pelo contrário safra agrícola e mineral recorde nós não tivemos nenhuma praga nenhuma peste os bancos não quebraram o que que provocou a crise aqui no Brasil ela foi construída por essa política monetária suicida aí veio a crise e qual remédio para a crise reformas PEC do teto aumentar juros entendeu a PEC do teto deixa eu fazer uma adenda que merece a PEC do teto resumindo para você não ter que ler tudo ela diz o seguinte olha o que a gente gasta com educação saúde isso aqui está congelado né porque a educação e saúde só não está congelada educação e saúde porque é constitucional porque aí o governo chega e fala o seguinte ah não a gente não congelou a educação não congelou vai querer você está na constituição você nem podia por isso que você não fez mas o que essa PEC faz ela congelou todos os gastos e tudo ouve isso que eu vou te falar tudo que o Brasil crescer ao longo dos próximos 18 anos eram 20 agora são 18 e conseguir se conseguir gerar demais arrecadação receita etc tudo faz sabe por que pagamento de juros e da dívida tudo ou seja entregamos o Brasil para os próximos 18 anos todo o sucesso do Brasil entregamos para quem? para os banqueiros para os donos dos títulos da dívida todo sabe fundo de investimento tem aquele negócio que é o seguinte tudo que eu conseguir crescer acima do CDI eu fico com 20% é o prêmio de performance criamos no Brasil um prêmio de performance para os banqueiros e para os detentores da dívida que não é de 20% não é de 100% tudo que crescer a mais do que a inflação vai para o que? para o bolso de quem tem quem detém a dívida brasileira isso isso mesmo ela ela foi uma PEC para privilegiar o gasto financeiro que ficou fora do teto o teto não foi em todas em todas as palestras que eu faço desde que essa PEC foi aprovada virou emenda constitucional 95 eu faço esse essa estatística eu pergunto assim quantas pessoas aqui sabiam que a dívida ficou fora da PEC do teto da emenda 95 você precisa ver a cara das pessoas a maioria fala como assim não era teto para todos os gastos públicos eu falei pois é você acreditou nisso o que você achava ah eu achava que era ia congelar tudo para sobrar para investimento ah pois é e foi isso mesmo que os jornais falaram só que é mentira ela ela congelou tudo deixou a dívida e deixou só o principal pois é e deixou também fora do teto olha só que infâmia deixou fora do teto gastos com aumento de capital das novas empresas estatais que estão sendo criadas para operar o esquema da securitização de crédito vamos entrar no esquema da securitização explica com calma porque é uma coisa que está super acontecendo não tem uma manchete de jornal sobre o tema e as pessoas mal compreendem o que quer dizer o termo securitização que vem do inglês de security security é um título que você cria para poder ser negociado explica para a gente porque a gente tem um público enorme aqui que bateu todos os nossos recordes aqui é uma boa chance da gente explicar isso para as pessoas então o que está por trás dessa securitização de créditos públicos que está entrando aqui no Brasil é a entrega do fluxo da arrecadação para bancos privilegiados então a gente vinha falando aqui dos tributos que pagamos o que vai acontecer com essa tal dessa securitização de crédito público você eu Eduardo todos que estão nos ouvindo vamos continuar pagando os nossos tributos à rede bancária só que a rede bancária arrecadadora não vai entregar todos esses tributos para os cofres públicos no dia seguinte como funciona hoje esse conjunto de tributos vai cair num conjunto de contas vinculadas e nessa conta vinculada vai haver uma separação só uma parte será entregue ao cofre público outra parte vai ser sequestrada durante esse percurso do dinheiro pela rede arrecadadora olha só isso é muito grave todo mundo sabe o sacrifício que é pagar tributo não é tanto para empresas corretas como pessoas físicas não é fácil você vai ali às vezes né Eduardo você tem uma prioridade ali mas você tem que pagar aquele imposto então você vai lá e paga todo mundo sabe que é sacrifício mas por outro lado a gente fala não mas eu tenho meu espírito cidadão eu sei que esse dinheiro vai chegar ao cofre público e vai viabilizar gastos sociais em saúde em educação etc pois bem com esse modelo da securitização o dinheiro não vai chegar no cofre público ele é sequestrado durante o percurso pela rede bancária para investidores privilegiados bancos aí aí já nós já temos uma série de inconstitucionalidades porque todas as finanças no Brasil são regidas pelo princípio do orçamento único todas as receitas sejam receitas tributárias financeiras receitas de privatizações de receitas industriais comerciais tudo tudo tem que chegar ao orçamento e do orçamento só pode sair com base na lei orçamentária na chamada LOA então nós temos a LOA em nível federal em nível estadual municipal distrital etc então quando você tem esse sequestro de recursos no meio do caminho você já burlou toda essa legislação porque essa parcela do dinheiro que foi sequestrada não vai chegar ao orçamento concorda? deu para entender essa parte? concordo lógico colocando em outras palavras os impostos que vocês pagam que chegam direto na máquina para poder estar ali suprindo as necessidades de caixa do governo e de investimento esse dinheiro para no meio do caminho ele se junta a outros créditos numa cesta e essa cesta ela pode ser transformada em ativos que são vendidos por um público privilegiado que vai ter acesso a comprar esses ativos não chegando até o ponto final dele é isso? é na realidade essa parte do recurso que é sequestrada ela já é só o recurso o ativo nem entra aí ah tá o ativo é num outro ciclo é assim olha Eduardo para esconder esse desvio do recurso que é um escândalo né veja bem isso que eu acabei de falar aqui os tributos que você paga em vez de chegarem no cofre público no dia seguinte ele vai ser sequestrado no meio do caminho uma parte dele vai ser sequestrada no meio do caminho só para poder entender aí vai para investidores privilegiados que investidores privilegiados são esses? aí vem o outro ciclo desse negócio são vários fluxos tá o outro fluxo é o seguinte para esse esquema da securitização funcionar eles criam uma nova empresa estatal então olha que infâmia a gente está privatizando Eletrobras o sistema Eletrobras inteiro está privatizando aí acabou privatizando está doido para privatizar a Caixa é privatizamos a Embraer e várias outras joias da coroa né mas estamos criando novas estatais para operar esse esquema fraudulento o que que essa estatal faz? é uma estatal ela emite papéis financeiros ela cria novos papéis financeiros títulos chamados debêntures porque é empresa então essa empresa ela vai vender esses papéis financeiros que pagam juros exorbitantes tá essa venda é uma venda feita sem propaganda alguma nós cidadãos comuns não ficamos sabendo porque aquela venda com esforços restritos de colocação só aquela parede que tem mais investidores profissionais que tem mais de 10 milhões de reais aqueles negócios que você vai restringindo restringindo isso então só esses tem acesso por isso que a gente fala que são investidores privilegiados e eles são realmente privilegiados porque olha só em Belo Horizonte a PBH Tios SA emitiu 230 milhões de reais em debêntures sabe qual juro que ela se ofereceu a pagar? quanto? o juro equivalente a IPCA que é o índice de atualização oficial mais 11% em cima que isso? IPCA mais 11 em 2014 em 2014 pessoas que o título do governo que é a NTNB paga IPCA mais 5 mais 4,5 mais 5,5 só para vocês terem ideia da diferença tá? é o melhor né agora olha só que interessante quem estruturou toda a operação lá em BH foi o BTG Pactual ele mesmo comprou tudo ele mesmo comprou 100% das debêntures só ele ficou sabendo ele mesmo claro um negócio bom desse né mas vejam bem essas debêntures pagando esse filé esse juro desse tamanho tem garantia pública do município de Belo Horizonte garantia real total que garantia é essa? Justamente o fluxo entendeu? Os postos que a gente falou e ficaram lá na cestinha para poder serem secundizados etc exato então veja bem por que que o município não contratou de uma vez uma dívida? Por que que ele usou uma empresa para fazer debênture e ele assumiu garantia que é dívida? Provavelmente por causa da lei da responsabilidade fiscal né para poder burlar esse negócio exatamente primeiro isso primeiro para burlar a lei de responsabilidade fiscal e segundo porque essa engenharia financeira que eles criaram é altamente rentável para os bancos por que? Em troca dos 200 milhões que o município recebeu porque foi assim a empresa emitiu 230 milhões vendeu o BTG pagou os 230 milhões a empresa ficou com 30 milhões para ela porque ela tem que remunerar os seus administradores né é alta rotatividade todo ano muda a presidência a diretoria para ter muita gente envolvida então ficou com 30 milhões e passou 200 milhões para o município então o município no fundo fez uma operação de crédito de 200 milhões em troca desses 200 milhões quanto ele ficou devendo ele não ficou devendo os 200 que ele recebeu ele ficou devendo 880 milhões de garantia mais juros de 1% ao mês 880 milhões mais juros de 1% ao mês não sobre os 200 que ele recebeu sobre os 880 e mais IPCA sobre os 880 então é um negócio totalmente insustentável do ponto de vista do Estado a gente está estudando as emissões feitas por Minas Gerais porque o Estado de Minas Gerais também tem uma empresa dessas a MGI Investimentos que fez 6 emissões esse é um dos motivos da da falência do Estado de Minas Gerais não é o único mas é um dos dos motivos responsáveis pela falência do Estado de Minas Gerais e porque como é insustentável exige imediatamente uma outra emissão e outra e outra isso é grave precisa a população precisa entender isso porque para esconder o roubo do recurso público que está indo nessa para o pagamento dessa dívida disfarçada eles criaram um negócio tão complicado Eduardo que a gente tem feito vídeos a gente tem feito folhetos explicativos mas o retorno que a gente tem das pessoas é sempre assim isso é muito complicado isso é muito complicado porque eles fizeram parecer complicado exatamente para isso mas é aquilo que eu repito gente sempre quando você e eu uma das minhas maiores preocupações é mudar o mindset das pessoas vocês não são mais burros vocês não são incompetentes vocês não são nada disso vocês são tão inteligentes quanto qualquer uma dessas pessoas que aparecem engravatadas falando nome difícil e esquisito o problema é o seguinte essa desinformação essa confusão que fica na nossa cabeça ela é propositalmente criada você não tem nenhuma culpa disso você é propositalmente confundido para não poder fiscalizar reclamar etc então assim esse papel que a gente tem aqui de trazer os dados etc ele é importantíssimo para que você possa ah entendi então calma isso aí eu não quero quer dizer que meu dinheiro está indo para isso porque eu estou trabalhando metade do meu tempo que eu trabalho é para pagar os juros do cara e estão querendo me convencer que o grande problema não é esse que é outro então eu sempre repito em tudo que é palestra quem me acompanha sabe que é uma coisa que eu bato muito que a vida é igual um grande show de mágica e todo mágico o grande segredo de todo mágico é atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância e tirar a atenção delas no momento que o truque é feito no momento do que a coisa que realmente importa é feito então vocês entendam isso que a gente está falando aqui eu enfim vou fazer até um fechamento aqui mas já fica aqui o convite para em breve a gente continuar com esse assunto tem mais muita coisa que eu queria conversar com você Maria Lúcia muita mesmo porque eu acho que essa sua contribuição é enorme e eu tenho acho que um dever como cidadão de trazer pessoas para cada vez mais serem seus embaixadores também nessa luta entendeu mas a gente tem que ajudar entendeu iniciativas como essa Maria Lúcia eu queria só acrescentar que nós verificamos que no texto ainda não oficial da reforma da previdência vazou essa semana foi publicado inclusive pela Conjur pela revista Conjur esse esquema da securitização está lá nessa PEC da previdência e está também no PLP 459 essa semana nós fizemos uma carta para os deputados a carta está lá na página da Auditoria Cidadã quem quiser apoiar isso e pegar essa carta lá na página da Auditoria Cidadã .org.br e enviar para os deputados vai ser um movimento importantíssimo porque grande parte da Câmara foi renovada e os novos talvez nunca tenham ouvido falar desse negócio quem já era deputado ouviu porque nós fizemos um trabalho intenso lá no ano passado mas vai ser muito importante que as pessoas leiam sobre esse esquema da securitização e peçam aos deputados para votar não ao PLP 459 que está lá na Câmara já em regime de urgência para ser enviado ao plenário então gente a carta está no auditoriacidadã.org.br acho que é importante todos nós contribuirmos com isso porque a única coisa que a gente tem é o seguinte é número de gente o Brasil é o seguinte a gente é uma democracia no Brasil onde cada pessoa cada CPF deveria valer um voto o problema é que no Brasil cada real vale um voto é assim que é o peso das coisas no Brasil não é cada CPF mas como é que a gente muda isso? com conhecimento com conhecimento cada CPF volta a valer um voto e o real deixa de valer um voto que isso não é democracia quando cada real vale um voto a gente não vive uma democracia vive uma plutocracia o dinheiro manda então por favor façam isso antes de passar para as considerações finais aqui da Maria Lúcia nesse bate-papo vamos fechar com uma hora certinho eu queria convidar todos vocês que estão online no domingo 8 horas da noite um dia antes do meu aniversário que é na segunda-feira 11 de fevereiro eu vou fazer uma aula que vai ser aberta para todo mundo explicando todos esses conceitos básicos de investimento de riqueza de dinheiro e de onde vem a ideia dessa aula eu dei uma palestra semana passada muito bacana numa empresa que me pediu para em duas horas explicar tudo é assim que vem o pedido explicar tudo sobre investimentos porque eles tinham feito um projeto grande concluíram o ciclo a empresa ia deixar de existir mas as pessoas tinham ganho o dinheiro daquele projeto e não sabiam direito como gerir aquilo então foram quase 200 pessoas e eu preparei um caminhozinho tipo do começo ao fim para o cara terminar aquilo e saber se virar para o resto da vida e ficou tão legal que eu resolvi fazer uma aula então vai ser esse domingo às 8 horas da noite se você quiser se inscrever nessa aula que vai ser no domingo às 8 horas da noite você pode entrar no edumoreira.com.br que vai ter lá o link edumoreira.com.br queria agora agradecer demais a Maria Lúcia dar os meus parabéns pela sua luta e deixar a palavra com você para a gente finalizar esse primeiro bate-papo que a gente está tendo Eduardo eu também te agradeço imensamente viu parabenizo por tudo que você está fazendo e agradeço aí pela audiência né o nosso objetivo com essa luta toda da auditoria cidadã é esse é popularizar essa discussão porque você paga essa conta você e todo cidadão cidadã brasileira estão pagando essa conta e essa conta não é nossa nós poderíamos estar em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico no Brasil esse sistema da dívida está exigindo esse corte de gastos está exigindo as privatizações das nossas empresas está exigindo contra reformas ajustes fiscais cada vez mais drásticos e está amarrando toda a economia do Brasil então é muito importante a participação de todos vocês multipliquem e acessem também as nossas páginas e continuem aí vou fazer essa aula no domingo viu Eduardo estarei lá vai ser muito bacana gente obrigado de coração primeiro pelo voto de confiança que vocês sempre me dão porque estar aqui é dar um voto de confiança para as minhas horas de estudo eu passo o dia inteiro sempre que pode mostrar a minha mesa está sempre assim cheia de coisa para estudar para ler são aqui devem ter no mínimo umas duas mil páginas que eu estou atrasado para poder investigar e eu poxa ter esse voto de confiança de vocês me faz ter vontade de ler umas seis mil páginas porque eu sei que eu tenho para onde desaguar esse conhecimento que eu vou descobrindo aqui então muito obrigado a vocês todos muito obrigado pela aula Maria Lúcia então é espetacular ter uma especialista nesse assunto aqui e uma pessoa que milita tanto por uma coisa que é para todos que não é só para ela muito obrigado mesmo muito grata também um forte abraço para todos um abraço para todos vocês beijo Obrigado.